Música Quatro pontos ganhos em segundo Corinthians com três em dois jogos, uma vitória, nem um empate, uma derrota, olha o lance Olha a bola tocada dentro da área, o desvio Está na velocidade ali para o Gabriel Silva pelo setor direito, tentou a jogada individual bem a zaga Muito bem ali a colocação, estava o Micael nela Corinthians ainda tenta tomar, tomou e tomou a bola com o Dmitry, ele bateu cruzado Desviou o goleiro Paulo Bem marcado mais uma vez e o Alana jogado individual, construiu uma excelente jogada O Ayrã foi um pouco precipitado no lance, podia ter feito a cobertura ali A chance do Santos de abrir o marcador aqui no Parque São Jorge Vai para a bola Jesus, contra ele e o Guilherme Vicentini, 42 e 40 Primeiro tempo de jogo até sol, abre aqui no Parque São Jorge Pratinho para a bola Jesus no cantinho Pro Hugo, entrou na área o Hugo pelo setor esquerdo Fez a finta, a proteção, vai bater na entrada da área, bateu, está lá dentro O Anderson, olha o Santos chegando Olha o Anderson de frente para o gol Bateu cruzado, o Alana domina pelo setor direito, bateu na saída do goleiro Linda defesa do goleiro Guilherme Vicentini Para o Fernando, cruzamento de novo, vai lá Botou, boa bola ainda para o Alana, está valendo na cara do gol Bateu para fora Olha o equipe do Corinthians chegando Boa bola para o Hugo, invadiu a área Vai tocar na saída do goleiro, a bola vai entrando, bateu Bateu Gol Gol O que pertence a equipe do Santos Vem embora agora com o Anderson, botou na frente para o Bruno Marques Ele bateu, Guilherme Apoio Apoio